meus gatinhos, olha o que eu fiz olho de gatinho, meu marido ajudou a fazer, porque não sou muito coordenada pra isso, mas já ficou ok porque eu quero, pela primeira vez eu vou usar isso daqui que minha mãe me deu que nós vamos a um árabe que isso? a um árabe, habibe sorria você vai comer? kiwi isso é índio não é índio, é árabe estamos no shopping Vila Olímpia sempre pegamos esse que andar? esse elevador, que andar é a causa de alimentação vão ser esses quatro sempre pegamos esse elevador que é de carga a carguinha aqui posso contar uma piada em árabe? pode como que se fala tiroteio em árabe? olha bala 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 piadona estamos aqui no Kalili Kalili? ou Kalili, será? eu vou perguntar pra eles estamos aqui na praça de alimentação que é uma das minhas praças de alimentação favorita porque tem praça de alimentação que é muito ruim olha Kalili pessoal, é Kalili desvendado o mistério estamos aqui tem mesinhas pra comer lá dentro como também pode comer aqui no espaço do shopping mas é bem bonitinho aqui viu? e tem também porquilo e também salgadinhos e doces da vitrina é vitrine? fala fala o que você quer falar eu não quero falar nada eu só quero dizer que eu amo você Gabriela ah não declaração já escolhemos nossa mesa Gabriel falou essa da ponta? essa da pontinha vou sentar bem aqui todo mundo senta no sofá né? tem um ambiente bem legal olha o pessoal não está sentando aqui eles estão sentando na praça mas eu prefiro sentar aqui porque parece mais um restaurante não é? exatamente é um charme tem vários salgadinhos aqui esfirra eu amo esfirra vamos ver o que tem aqui no buffet olha lá nossa isso é muito bom com olhada seca você não gosta amor? muito bom muito bom e esse? que bicruz você gosta? adoro você adora mesmo? olha que nóis é legal porque é bem bem árabe e eu já não conheço olha esse aqui charuto vegetariano arrozes ou arroz? arrozes ou arroz? os arroz ou os arrozes? olha olha vários né? vários arrozes arrozes olha tem esfirrinho aqui então a gente nem precisa pegar olha é delícia hein? só maravilhas só maravilhas tem maravilhas esse daqui é palmito né? não sei dizer eu acho que sim olha que delicinho esse daqui que você gosta né? bacalhau gratinado bacalhau adoro bacalhau amo e paixão você está brincando? eu amo moro pra comer carneiro um buffet bem bonito comecei aqui com algumas coisinhas típicas que eu nunca experimentei então tem o homus tem a palhada que eu já experimentei que eu sei que eu gosto tem esse daqui que é um creme de berengela baba ganoushi e tem também o tabule vou experimentar peguei um pãozinho e você amorzinho? já foi direto né? já foi aquela mistura eba tem gente que falou que quer ver minha reação provando as coisas e eu acho meio estranho mas eu vou fazer isso esse daqui é o baba ganoushi é bom gostei eu acho que é de grão de bico né? acho que é é bom com a alheada seca tá bom humm gosto muito eu tô no seu no prato agora deixa eu ver o tabule eu fiquei meio assim porque não sei se eu vou gostar vamos ver pera ai humm bom tabule? gente tudo bom eu achei que eu ia me surpreender que eu não ia gostar de alguma coisa tem trigo com tomate gostei bastante vamos ver nos doces eu tô muito curiosa pelos doces que eu acho que eu não vou gostar de muitos mas eu quero uma reação espontânea estamos aqui no segundo round eu peguei algumas coisas bem tíficas peguei o falafel falafel né que é o hambúrguer de não sei eu acho que é de grão de bico peguei esfirrinhas peguei esse arroz que eu nunca provei mas parece que é com macarrãozinho uma massinha peguei o quibicru primeira vez que eu vou provar também com os temperinhos deles e acabei pegando um filé mignon né porque a gente a gente também né e esse daqui é o cordeiro que eu nunca comi cordeiro dessa maneira então também achei interessante pegar pessoal olha aqui esse é o semolina de pistache ninho de nozes raleu minha mãe ama meu marido também e também tem o malabi que tá chegando ai olha que bonito bonito hein obrigada galera galera olha os doces mais lindos aquilo é mel até o lugar do mel é chique e eu vou experimentar todo meu marido vai filmar até já esqueci qual que é o nome dos doces vamos lá pera ai acho que vai ser bom me aproximar por conta do som qual que é o nome desse daqui mesmo? semolina pistache semolina malabi 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 é só esse mesmo esse daqui é semolina de pistache pistache nunca provei é um bolo meio durinho parece um bolo não sei um doce meio durinho eu achei que era tipo uma massa folhada ou um bolinho leve mas não é nossa é gostoso viu? depois eu vou comer o resto tá gente? tô provando um de cada vez esse daqui é um rinho de nozes eles falaram pra pegar um pouquinho de mel e colocar ó pouquinho né ó ó vou abrir aqui pra vocês verem por dentro nunca comi esse macarrão é tipo macarrão frito acho que é isso uma massa folhada de macarrão frito pode isso produção? pode Bicho? pode Bicho hum vou comer um raleu vamos ver o cheiro já me agrada deixa pra mim esse aí então que eu gosto além é comigo agora olha esse lindo o malabim 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 mas não é? um mignon jacin ó é tipo um pudim com água de rosas com um damasco vamo lá gente aqui é vida real sempre cheiro aqui deixa pra mim esse então ele é gostoso, é bem melhor que o ralé mas eu não sei se eu gosto da água de flores que tem mas eu vou comer, por via das duas eu vou comer mais cuidado ele é gostosinho não sei o que lembra, é tipo um pudim de água de rosas uma panacota de água de rosas, não sei é gostoso, mas eu ainda preferi esses dois aqui foram as minhas preferidas mas é gostoso e é lindo, né gente? obrigado Kalili pelo convite com certeza eu voltaria aqui pagando porque foi uma experiência muito legal adorei essa voltinha nas Arábias aqui e se você gostou desse vídeo, curta e compartilha por favor se inscreve, se inscreve aqui tem um sininho também, toca porque daí é daquele, quando você tá lá tarde sem fazer nada vem o meu vídeo pra você e aí você assiste e siga no Instagram arroba blog da confeiteira ou está te esperando lá com muitas novidades um super beijo pra vocês Habib, Habib puxa lá é ouro, muito ouro ó ó e aí